Já voltamos, já sabemos quem era o Ciano, fobia, chato do roncho que falou quem é o impostor. Nós dois vamos apertar o botão junto e sabotaram novamente o mesmo lugar. E segue o canal do Felipe, Lobo Red também. E segue o nosso canal também, um monte de coisa que eu não sei falar como que é. E vou apertar o botão pra acusar. E todo mundo já sabe como que é, então eu não vou apertar porque tá no zero. Alguém, por favor, ache um corpo. Aqui, ó, sai daqui. Galera, apareceu o Ciano, que medo. Eu tenho medo do Ciano, deixa eu pôr as três planas. Aí, ó, Ciano. Aqui, ó, vamos acusar. Aí, ó, ganhamos. Eita, era o Ciano. Agora eu vou ser impostor. Vou ficar quietinha. Não, não vou ler. Ah, eu vou ler. E você é... Louco. Você é louco. Eu começo? Não. Outra pessoa comigo. Oi. Ah, não, posso. Estou gravando. Estou gravando e o papo tá com Covid-19. O Marcelo Dandaro tá com Covid-19. Mas o Marcelo Dandaro está com Covid-19. Eu tô tentando fazer testes, só que o povo tá bagunçando. Para de bagunçar. Você fica comigo. Vai, 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 vai. Que chato. Aí, conseguimos. Ah, olha que ótimo. Acaba de sabotar e o impostor sabota. O roxo tá muito super suspeito, galera. Aqui, ó, galera. Posso provar mesmo? Não sei. Ai, que povo chato. Só queria por... Vamos, vamos. Vamos. Você vem? Você vem? Aquele também. Eu vou ficar com ele. E aí? Ah, cachorros. Pode me mostrar se você é impostor ou não. Felipe, eu não vou contar. Não conto, amiga, num dedo. Se eu é impostor, eu não conto. Pode me mostrar, Felipe. Eu tô tranquilão. Ai, para de saber o tempo, sonho, caramba. Fecha a porta, alguém? Ou saiu do jogo. Ele morreu. Me mostra. Assim. Ah, cachorros. Você é louro. É louro. Roxo morto. Hum. Hum. É roxo morel. Ok. O roxo morreu. Tadinho do roxo. Tadinho. Tadinho. Oxi. Tadinho. Su... Supeto. Supeto. Oxi. Aff. Parece... Supeto. O que é que é supeto? O que é que é supeto? É... Sus... Peito. É suspeito. Aff. Todo mundo vai votar em mim. Tá bom, então. Vou votar em skip. Tô nem aí. Oxi. Todo mundo votei tudo. Eu não entendi. De partida foi. Botando em tudo, qualquer canto. Supeto. Não escreveu. Botou tudo em lá, bem, lá. Por favor, ninguém venha consertar a luz. Ah, é louro. Lalanja. Olha lá. É louro. Lalanja. Eu vou falar Lalanja porque ele falou supeto. Supeto. Lalanja. É que estou mais um dia. Oi, Felipe. Mano. Ah, não foi o Felipe. Se fosse o Felipe. O Felipe é um grande amigo, igual todos. O Murede também, o Azul saiu. Nossa, o povo tá caindo da sala. Eu vou fazer o desquieto, né? Porque eu fui no centro e eu trabalhei no centro. Ganhar. Ganhar. Aff, olha, morri. Vou pausar aqui. Vou pausar aqui. Olha só isso, galera. Olha só isso. Eu nunca joguei com amigos do YouTube. Eu só joguei com parentes, primos, amigos da escola e coisas assim. Ah, eu não consegui entrar, galera. Tô triste. Eu vi que algo assim ia acontecer. É um bug. Ah, me tiraram da sala. Eu fiquei de boa. Olha, galera. Ai, que triste. Eu chamo de pra jogar. Não, eu não vou desistir. Eu vou mandar o código de novo. Um novo código ali, ó. Não sei se ele vai ver. Ah, não vai dar, galera. Não vai dar. Então esse vai ser o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera. A gente pode fazer mais vídeos assim jogando Among Us com amigos, parentes, primos, tudo. Tchau.